com o Espírito, com o Evangelho, com o Umbanda, eu estou falando com todos, meu irmão. Até porque Jesus nunca pregou religião. Ele diz que Ele é o Criador, Ele é o Criador do céu, da terra e tudo que há e não habita em templo feito por mão de homens, mas o teu corpo é templo do Espírito Santo e de Deus. E a maior definição de Deus é que Deus é amor. Comecei o propósito de oração, sim, pelo Vasco. Domingo tem jogo do Vasco contra o Fluminense. Eu creio nessa vitória. Quero te chamar para entrar nessa corrente de pensamentos positivos, de entrar com a fé. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então que você tenha a fé e a certeza da vitória e que você não permita que essa guerra política que acontece no Vasco te atinja, venha atingir você. Tira isso, para com esse pensamento negativo. Vamos começar com o nosso pensamento positivo da vitória. E aí começa o cenário de grande vitória. Dentro da palavra, ele diz assim, só para abrir a palavra também para você visualizar. Em Mateus, no capítulo número 18, no verso de número também 18, começa o nosso tempo. Obrigado.